Bom dia, bom dia alunos do Colégio Futura, turma do nono ano, professor Juan, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a unidade 3 do seu livro e a unidade 4, que é a unidade 3, é a geopolítica mundial e eu estou especificando principalmente a Ásia, porque quando eu falo de geopolítica nós temos que ter em mente o que? As relações de poder entre as nações, utilizada pela geografia, mas também pela história, pela sociologia e por outra área de conhecimento onde nós aprendemos a tomar as decisões dentro de um termo de relações de poder e autonomia, definindo o termo geopolítica aí vem aqui o continente africano, o continente asiático e a Europa, dando destaque especial para o Oriente Médio uma região de extremamente conflitos geopolíticos devido às relações de poder que acontece nela eu tenho as monções aí que acontecem dentro do continente asiático agora vamos falar um pouquinho da geopolítica, quando a gente fala sobre a Índia-Caxemira relação de poder e autonomia, com o desenvolvimento do capitalismo a Índia não aceita a Caxemira ser uma nação independente do país dela e automaticamente eu vou ter o que? uma relação de poder muito grande, onde eu tenho, devido aos interesses capitalistas da China aos interesses geopolíticos, conflitos na Índia têm sua origem por causa de disputas territoriais de poder que as geopolíticas são as relações de poder dentro de um território as rivalidades étnicas, diferenças de caráter religioso as disputas estão concentradas dentro da Caxemira com a Índia nos estados de Punchap e na Caxemira, região situada ao norte da Índia ultrapassando as fronteiras do país que se estende por terras da China olha aí para você ver aqui a Caxemira, a localização dela aí é onde nós temos o que? uma intensa área de guerra civil, intensa área de contexto geopolítico em nível mundial quando nós falamos sobre o capitalismo, sobre a geopolítica nós temos que definir no contexto geopolítico o desenvolvimento do capitalismo ele que vai fazer o mundo hoje ser dessa forma passando pelo comercial, pelo industrial e pelo financeiro chegando pós segunda guerra mundial vários estados brigando pela sua independência e não conseguem a independência, acontece o que? Paquistão, guerrilha muçulmana separatista querem anexar Caxemira ao território, contexto geopolítico controle da Caxemira significa o que para a Índia? localização estratégica junto à fronteira da China dispor de nascentes, das águas do curso médio do rio Indo e dos vales férteis apropriados, atividade agrícola eu tenho Punjabi, outro conflito aí entre Esquisa e Indú intensificou-se em 1948 após o assassinato da primeira ministra indiana Indira Gandhi o provável motivo teria sido ela ter ordenado a invasão do templo dourado de Armster lutam pela independência pela formação de um estado calistão olha os conflitos geopolíticos a que ponto que chega aí eu tenho Oriente Médio a divisão política nós já estudamos o Oriente Médio durante esse ano e vocês sabem que aqui eu tenho um contexto geopolítico imenso porque aqui eu tenho a Arábia Saudita das várias reservas mundiais de petróleo com o Irã, com o Iraque e o Golfo de Oman aonde vai ser o que? a rota do petróleo para poder abastecer o mercado mundial uma posição estratégica geopolítica o Oriente Médio nós sabemos um contexto geopolítico muito grande área de circulação de navios petroleiros principais áreas produtoras de petróleo e gás natural posição estratégica do Oriente Médio ele está na Europa, na África e no restante continente no passado foi uma das mais ricas e civilizadas regiões do mundo quando o mundo muçulmano difundia notáveis saberes científicos, artísticos e filosóficos para o resto do mundo nós temos muitos interesses externos envolvendo aí a questão da geopolítica dentro do Oriente Médio porque os Estados Unidos e os países europeus eles estão de olho no petróleo e dessa forma garante-se o centro controle sobre reservas de petróleo e gás natural dentro do Oriente Médio e oleodutos e gasodutos existentes que estão em projeto em construção em países da região aí já por outro lado no contexto geopolítico e geopolítico em relação de poder nos países todos os países querem quando se fala de Ásia Oriente Médio é o destaque é o destaque especial no conflito quando nos referimos à questão da geopolítica nos últimos anos a Rússia e a China têm assegurado influência nos países do Oriente Médio e Ásia Central aí vem os países como Irã, Kazakistão, Kriqistão, Tajaqistão, Bizaqistão e estreitaram nos últimos anos laços comerciais de cooperação tecnológica e militar com a Rússia aí vem o islamismo dentro da questão geopolítica dentro da questão mundial dentro do Oriente Médio onde nós temos aí o fundamentalismo islâmico é uma população árabe contando também com turcos, persas, judeus, curdos e armenos estão vendo que eu estou fazendo uma complementação do seu livro na unidade 3 que ele só fala da geopolítica mundial passando pelas três fases do capitalismo mas eu estou te jogando a geopolítica mundial onde realmente acontecem os problemas em nível mundial que é dentro do continente asiático principalmente no Oriente Médio ao mundo islâmico aí vem mais uma questão geopolítica mundial que é a questão da criação do Estado de Israel com a Palestina após a Segunda Guerra Mundial onde é palco de permanentes conflitos com os árabes aí eu tenho uma linha do tempo na questão geopolítica sobre a Palestina a partilha da Palestina com a criação do Estado de Israel a Guerra dos Seis Dias um contexto geopolítico que foi uma guerra muito violenta dentro do contexto entre Palestina e Israel foi árabes e judeus causou grande insatisfação dos povos árabes atualmente no contexto geopolítico parte da Cisjordana e Gaza foram devolvidos aos palestinos tomaram-se regiões autônomas e de administração palestina foi criada a Autoridade Nacional Palestina representante dos palestinos na questão dentro do Oriente Médio esse é um contexto geopolítico muito conflituoso aí quando se fala nesse contexto geopolítico aí eu tenho as terras da Palestina dividida em Hamas, OLB, Cisjordana e Gaza aí são várias questões que dependem para um acordo duradouro e além disso eu tenho uma questão geopolítica extremista de judeus e palestinos irão encarar um processo de negociação que de fato encaminha a região para a paz aí eu tenho a revolução no Irã no contexto geopolítico em 1979 o Iraque, o Afeganistão, guerras de ocupação tudo contexto geopolítico em nível mundial e aí em 2012 quando eles vão a partir de 2001 em 11 de setembro de 2001 quando a rede de Al-Qaeda por Osama Bin Laden destrói as Torres Gêmeas começa a invasão norte-americana no Afeganistão em busca de Osama Bin Laden a partir de 2002, 2003 então quando nós falamos de geopolítica nós temos que ter um contexto primeiramente geopolítica nós vamos compreender as decisões tomadas por países cujas histórias podem impactuar em outras nações relações de poder nós acabamos de ver aqui os conflitos dentro da questão geopolítica dentro da Ásia e dentro dessa questão da geopolítica mundial a gente tem que entender também as fases do capitalismo a primeira fase do desenvolvimento do capitalismo o capitalismo é o sistema movido a dinheiro quais as principais características do capitalismo? acúmulo de capital dinheiro guardado no banco propriedade privada e lucro e eu tenho capitalismo comercial surge no século XV quando os europeus vão à Índia buscar especiarias para revender na Europa a segunda fase do capitalismo é no século XVIII a partir de 1750 na Inglaterra o primeiro país do mundo a se industrializar e a terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro que nós vivemos ele hoje após a segunda guerra mundial com a criação dos bancos e do dinheiro virtual e das organizações internacionais vocês vão fazer para mim como tarefa agora para a aula no nosso aplicativo são as 11 horas é a unidade 3 vocês vão fazer para mim os exercícios prestem atenção em mim que eu pretendo terminar o livro com vocês hoje eu quero a página 407 408 409 410 e 411 porque aí na próxima aula nossa nós terminamos o livro com a globalização para não ficar eu ia fazer dois vídeos hoje para vocês para não acumular para não pesar para vocês na primeira semana nossa eu vou eu vou fazer com vocês a questão relacionada o termo do livro um slide já está pronto para vocês dentro da globalização da inclusão e exclusão digital aguardo vocês às 11 horas no zoom até logo